Cara do canal, tô trazendo aquele vídeo insano que eu prometi pra vocês Só que o rank, tá? É contra o squad, porque tá acontecendo convidado Ué, doidão Céu de É, ele trome Quer matar os caras no muro? Eu vou Eu tô sem colar Então vem por aqui, ó Então vem por aqui Eu vou por aí Pegar W? Na segunda partida, é isso mesmo? Eu acho que eu vou conseguir, hein? Ó, pra quem não sabe, esse cara é o melhor W do Brasil O que? O que? Eita Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, você fez eu pular, meu filho Tô subindo, calma Você fez eu pular também Mas não, mas não Os caras estão morrendo Comem, 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 doidão Comem, comem, doidão Boa E só pode ser investimento Segunda partida Não falei que essa notícia Olha a movimentação Olha a movimentação Olha o cara aqui E a movimentação Bugado Dois capa Tentei Nossa, tô muito bugado Eu tô muito bugado Olha a minha vida Meu Deus Muito capa envolvido Muito capa Clipa aí Clipa Só capa envolvido Só capa Só capa Só capa Ai, mas tem papo O nosso é quase que eu caio Meu Deus Ai, não comprei dinheiro Eu não vi isso, velho Olha o ruxadão 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 Tô bugado, tô bugado Ah, nossa, quase caiu Vamos subir aqui Você consegue ver aí? Matei Boa Vídeo aí Vídeo aí Natural pra vocês Vídeo insano aí Esse vídeo foi curto Porque Amanhã vai tá melhor Porque Tá com problema aí O áudio do meu primo Né, Isaac? Ó o vídeo Ai, editor Ai, editor Caramba, gente Estou papando aqui Ai, o editor Meu Deus do céu É, mas só capa, editor Não, não, essa partida aqui Não Bora ignorar esse marechal E o monge Esse mesmo, bora Pegar aqui Descer Só bora Os caras não vão entender nada Oh, meu Deus Oh, meu Deus Continuando, funcionando Bora, bora Corre Aí, bora Bora, bora 31 Boa Tem outro lá em cima Decapa, 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 decapa Cadê ele? Aqui dá pra salvar De boa Ai, safadinho Me finalizou Vou passar lá? Não, dá não Ai, eu fui finalizado faz horas Dei só um copinho nele Não contou a minha kill ainda Não contou a minha kill Ai, meu Deus do céu Só ele, só ele X1, insano Insano X1, 2 Só vai, só vai Olha, ele vai descer Ele vai descer Vai tomar o capa Não, tomou Safe, sua Safe, sua Não deixa ele subir Só isso Ah não, Isaac Só não morre Não morre Boa Não jogou muito Agora P90, hein Vai cantar, hein Peguei a W Mas já, cara? Aprechei Fui ver os caras agora Fui ver os caras agora Ó o carinha Calma aí Vou Puxar pra cá Tem 50 Capa Fui ver os caras Fui ver os caras Fui ver os caras Peguei a pesóvel Ó, tá aqui Ah, véi Cadê ele, mano? Ah, eu tô sem fone Não sei pra onde ele foi, não Eu ia brincar com o cara Ah, pra onde que ele foi? Agora que ele Ai 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 É 50 Ixi Os 4 aqui, véi Já sei onde estão os 4 Boa Ai Internet 999 Minha internet 999 Sentimento seu nenhum Comprou a minha pra mim Oi, Zark Tô sem dinheiro, mas o malechal Deixou o dinheiro Você não Você ia ficar de boca Ai, morri Moça Oh, oh, bugou, bugou, bugou Ah não, doido Coloca o gelo, mano Ah não Ah nem, ah nem, ah nem Olha essa partida aí Carregado com sucesso Olha ele jogando Olha o Mito jogando Olha Meu Deus Mito é mito, né pai Olha a granada, moço Cuidado que ele explode Dois tiros de AW Não vai reto Você não vai tomar o capa, moço Olha, esse cara vai Tomar o capinha gostosinho Tem azeite Olha o outro aí Ai Galera, esse foi o vídeo Amanhã vai ter Duas insano Né, Zark? Vai, ma'am Tamo junto Falou E é nóis Tchau 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 Tchau